Fala pessoal, começando mais um vídeo, pra quem conhece meu nome é João Vilcas Hoje o dia foi repleto de novidade, GT4 RS na cor Carrara White Maravilhoso, com Vaisacchi e Roda Azul, fica perfeito 802 GTS com Kit Munster, eu praticamente gostei bastante do Kit Munster Foi uma coisa bem sutil e bem bonita na minha opinião Teve 718 Kaiman Style Edition, bem bonito, rodinha branca Ficou bem clássico, lembra muito as BM de Rally Mas é isso, acompanha o vídeo de hoje, que o vídeo de hoje tá bem legal E eu tô indo nessa hein, valeu, falou e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, tudo bom! A CIDADE NO BRASIL 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 E outra alteração que ele fez Foi esse leap lateral em fibra de carbono Que é o que faltava no carro Eu filmei pra vocês recentemente Esse carro não tinha nenhum kit de carbono no exterior E faltava, né? A gente sabe que faltava Mas agora ficou tudo certo Na parte interna A gente tem detalhes branco Com preto O passageiro O passageiro display Que também é opcional Bem, bem bonito Escudeto em carbono Espetacular escudeto em carbono Dá um detalhe muito, muito bonito no carro E combina com o center lock em fibra de carbono Fica bem bonito E na parte da frente Foi a hora que teve alteração maior Teve esses Leapes Na parte da frente Na mansão E ficavam bem bonitos Na minha opinião É uma linha sutil do carro Não mudou tanta coisa São só essas Entradas de ar igual a da SVJ O limpezinho aqui na parte Vai até Vai até A entrada de ar aqui Na parte da frente Essa entrada de ar em fibra de carbono Que não tava no carro Colocou depois Ficou bem bonito E outra coisa sutil que ele fez Foi Essas entradas de ar aqui Em fibra de carbono Também ficaram bem bonitas É, coisa sutil, né? Ficou bonito pra caramba Aí aqui na parte da frente A gente tem um motor V12 aspirado De 800 cavalos Pronto com o câmbio F1 De dupla embreagem E meu Deus Que carro Bonito É da Munster Esqueci de falar pra vocês Ficou bem bonito Ficou bem bonito Ficou bem bonito Ficou bem bonito Fala pessoal Estamos aqui diante Da Lamborghini Aventador SVJ Da cor de Altenerife Foi pra encerrar o dia de Car Spot E meu Deus Que configuração Belíssima Eu gosto muito, muito Dessa cor de Altenerife É um amarelo Marca texto Tá parecendo que é um verde Mas é amarelo Meu Esse carro no sol Fica impecavelmente bonito Mas aqui a gente tá falando Da versão semipis Da Aventador S Então esse carro Tem muito Downforce envolvido Inclusive esse carro Foi recordista em Dumbergain E vocês podem ver Que esse carro Já tem um sistema Ala 2.0 Que isso melhora muito Downforce no carro A gente tem aletas Aqui na parte da frente E internas de ar Aqui também Que ajuda a dar Downforce pro carro E é muito inspirado Na linha GT3 E vocês podem ver Que muitos carros Hoje semipis Tão vindo com essas aletas Pra o carro Ficar mais fixo no chão A gente tem pinças De fio na cor De alo Rodas de cubo rápido Fio em cerâmica Ele tem o fio em fibra de carbono Que é opcional Na SVJ O teto preto Que a Petraia colocou Que também ficou bonito Porque só não é o teto preto Ele colocou Veio até aqui atrás Na tampa do motor Ficou bem Bem chique E essas linhas laterais Em preto Black piano Inspirado na Edição especial Da SVJ 63 Detalhes aqui Da bandeira da Itália Esse carro aqui Até ação 4 E tem eixo traseiro Direcional Temos aqui O motor V12 Aspirado de 730 cavalos Originalmente Porque esse carro fez Stage 2 Plus Byramani E escape Rift E meu Deus O ronco desse carro É absurdamente Lindo 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 Acho que eu nunca Falei pra vocês Mas é bem bonito O ronco Vocês podem ver Que o motor Tá deslocado Aqui pra esquerda Porque esse carro Produz uma força Imensa Aí a Lamborghini Com o motor Um pouco deslocado Porque o motor Se desloca muito E se você colocasse reto Ia quebrar o motor Mas meu Deus Que configuração bonita Temos aqui Os carbonos brilhantes Que pra mim Fica muito bonito Aqui a gente tem O difusor de fibra de carbono Todo focado Pra dinâmica Metais aqui Da Ale Tem verde Esse é um carro Belíssimo E o verde E o A maior Tem pigmentação Tá aqui No sábio Cor pigmentada Bem bonito É hoje A gente viu 812 Ah E esqueci de falar SVJ É a dominação Pra veículo Semi-pista Da marca Lamborghini Super Velocity J E hoje a gente viu 812 GTS E aí Qual que vocês iriam SVJ 812 GTS Com kit muscle Ah e a SVJ É numerado É 1 de 900 Estou dizendo No mundo inteiro É não No motorista Que tá Esqueci É que não vai aparecer Aqui a letrazinha dela Vai ser especial Mas é isso Velhíssimo carro É que não vai aparecer Tchau É que não vai aparecer É que não vai aparecer Tchau É que não vai aparecer